Bom dia, meu povo! Sábado por aqui, dia 7 ou dia 8 de dezembro, não sei, hoje é sábado, meu povo! E quando é sábado é dia de quê? Hashtag crochê na feira. É dia de crochê na feira, gente, só que tá o quê? Chovendo! E quando chove, já vai dar 8 horas da manhã, horário que eu tô subindo com as crianças. É um horário que eu já estou na feira, mas tá chovendo desde madrugada, marido e filho foram, né? Fátio, velho, estão lá com o salgado, levou o crochê, porém, o que que acontece? Não sei se eu vou conseguir expor, né? Não tem espaço, eu coloco o crochê na frente da barraca, não tem cobertura, então não sei se eu vou conseguir expor hoje. Mas eu tô indo, né? Dar o suporte lá na barraca de salgado e tentar vender o crochê. Tô indo levar uma encomenda, tá aqui comigo, ó, tá dentro aqui. Então, assim, se eu não conseguir vender hoje, né, crochê, eu vou conseguir receber a parte dessa encomenda aqui. Porque a cliente deu o valor de R$120, ela deu R$50 de entrada e ficou combinada de buscar hoje na feira. Então, de certa forma, teremos um dinheiro aí do crochê, né? Mesmo se não expor. Se ela for também, porque tá chovendo, né? Então, é isso, gente. Deixa eu começar meu dia aqui. Vou vlogar um pouquinho aí pra vocês. Espero que vocês gostem de me acompanhar. Os meninos já estão aqui preparados pra subirem também comigo, Mari e Miguel. Então, bora lá, né? Então, eu tive que mudar aqui o lugar, né, de colocar a minha arara. Tô dando uma organizadinha aqui. Veja quanto vermelho, né, as peças aí natalinas vieram aqui pra exposição. E aí eu coloquei só a minha arara porque vocês sabem, né, gente, eu tô com pouca peça aqui no mostruário. Mas, enfim, né, a gente trabalha, dá um jeitinho aí pra organizar tudo e fica tudo à mostra, ó. Aqui na frente eu fiz o meu expositor natalino, ó, pra chamar bem a atenção aí dos clientes. E deixa eu mostrar pra vocês aqui bem rapidinho, porque não deu tempo fazer vlog de produção, os meus paninhos de pratos natalino, tá, gente? Gente, eu fiz dez paninhos, dez barradinhos pra compor aí os kits natalinos. Só que aqui na feira as minhas peças elas não ficam expostas como kit, tá? Elas ficam expostas individuais. Olha só a estampa desse Papai Noel. Esse barradinho você encontra no canal da Josi de Paula Crochê, tá, gente? Se eu lembrar, eu vou deixar o link aí pra vocês. Olha só esse aqui nessa bota azul. Gente, essa bota poderia ter sido verde, né? Mas, enfim, é azul aí com vermelho. Eu fiz o barradinho no verde, é o mesmo barradinho do vermelho. Ficou bem bonito, tá escrito aí, boas festas. Esses panos de prato eu adquiri lá no Cerqueira Armarinho, parceiro aqui do canal, ó. Essa estampa aí desse Papai Noel com esse laço e essas bolinhas aí maravilhosas. Eu fiz na cor verde, ó, no mesmo barradinho. Esse barradinho aqui, meninas, é a mesma bota, tá vendo? A bota lá com detalhe azul, eu fiz no barradinho vermelho com verde. Esse barradinho você encontra aqui no YouTube. Eu vi umas três aulas, tem umas três professoras que tem. Eu vou deixar aí um link de alguma delas. A que eu tô lembrando agora no momento é a Amanda do Crochê da Lala. Ela tem uma pecinha lá com esse passo a passo. E aí, se eu lembrar, eu vou deixar o passo a passo aí pra vocês verem, tá? Aí tem esse aqui também com verde e esse aqui eu fiz rapidinho, finalizei aqui na feira. É um bico simples só de leque, tá? E aí, voltando aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou a minha arara bem coloridinha, né? Aqui tem o jogo de cozinha e aí, ó, o expositor das peças natalinas. Eu coloquei o puxa-saco, o pano de prato com o porta-pano de prato e o tapetinho pro pessoal ver aí as peças temáticas, né? As peças aí pro Natal. E eu consegui vender através dessa exposição aí, tá? Foi que eu vendi os panos de prato e o porta-pano de prato. Aqui é o que eu tenho na pronta entrega. Eu vou tentar mostrar pra vocês aí, ó. Eu tenho esse centrinho de mesa, tapetinho retangular. Acho que eu tenho dois ou é três tapetes desse. Ó, mais um aqui. Tapete Francisca, só tenho ele também na minha pronta entrega. Mais um centrinho de mesa. Eu fiz promoção nesses centrinhos. Eles eram 35, eu baixei pra 25 reais. Tem esse maiorzinho aqui que é 35. Ainda tenho esse parzinho aqui de tapete feito com as sobras de barbante. E o único jogo de banheiro que eu tenho é esse aí, tá, gente? De três peças. Então, esse aqui é todo. É a minha pronta entrega. O jogo de cozinha só tá tendo esse. Laranja com preto. E é isso aqui que eu tenho na pronta entrega. Ó, aqui tá os portas-panos de prato. Pano de prato me sobraram quatro, porque eu vendi seis. É esses aqui, ó. Coloquei ali embaixo os portas-panos de prato. Tanto os vermelhos quanto o restante que eu tenho. A galinha porta-ovos. E aqui tá os puxa-sacos e o kit suplá feito com sobrinha, certo? Então, é isso aí, gente. É o que eu tenho na pronta entrega. É o que tá exposto aí pra venda, tá? Então, aguarda um pouquinho aí, que no final do vídeo vocês vão ver direitinho. Confirmar aí o que foi vendido aqui na feira hoje, tá? Beijos e fica comigo até o final. Ó, Mari descansando. Oi, minha gente. Tudo bem, gente? Eu vim aqui finalizar o vídeo da feira, né? Do crochê na feira aí. Tô dia de sábado. Hoje é segunda-feira, gente. A correria foi grande nesse final de semana. E eu acabei não liberando pra vocês aí o vídeo de sábado, né? Dia 10. Que hoje é segunda-feira, dia 12. Já tô aqui na feira trabalhando novamente. Tô gravando vlog, gente. Lá pro canal Poli Vlogs e Família. Tá lá. Agora vai tá saindo os vídeos praticamente em tempo real. Tô vlogando o meu dia de hoje. Acredito que se não sair à noite vai tá saindo amanhã o vídeo de hoje, né? Pra vocês. Tô aqui no crochêzinho, ó. Então, se vocês tiverem curiosidade, corre lá no meu segundo canal, tá? E também no meu Instagram, gente. Eu comecei aí, né? A aspirante a blogueirinha, digamos assim. Comecei a postar meus stories lá no Instagram. E também tá saindo, assim, tempo bem real que eu tô fazendo antes, durante o meu dia. Então, se você tem esse tipo de curiosidade, corre lá tanto no meu segundo canal, Poli Vlogs e Família, que é o canal do dia a dia, quanto no Instagram, tá bom? Que é Poli Artes Crochê lá no Instagram. Então, bora lá, gente. Sábado, não consegui. Não deu tempo gravar pra vocês. Eu achei que eu tinha gravado, mas eu não tinha gravado o vlog de produção dos panos de prato natalino. Eu fiz 10 paninhos de prato, 10 barradinhos. Então, quando chegou aqui na feira, foi que eu tentei gravar o vídeo pra vocês. O vídeo vai ser narrado, porque como vocês podem ver, tá com som aqui. Sábado o som tava muito alto, então não deu de falar, tá? Eu vou ter que narrar o vídeo pra vocês. Mas eu tentei mostrar aí a produção dos barradinhos, gente. Então, eu vou ficar em falta do vídeo dos kits, montando os kits, né? Eu produzi puxa-saco, porta-pano de prato, produzi dois tapetes nas cores natalinas e produzi os 10 panos de prato. Que a princípio, até as fotos pra divulgação no Facebook, eu tirei fotos como kit. Só que aqui na feira, gente, não funciona pra mim montar os kits e deixar os kits montadinhos pra venda. Aqui os clientes gostam de ver as peças, gostam de pegar nas peças. E na maioria das vezes, eles até compram o kit. Mas eles montam da forma que eles querem. Ou eles preferem comprar as peças individuais. E claro, eu tô aqui pra vender e quem manda é o cliente, né? Então, dessa forma, a minha única venda no sábado foram. Então, 6 panos de prato... Peraí, gente, deixa eu silenciar aqui. 6 panos de prato natalinos. Eu vendo a 10 reais cada paninho. Então, deu valor de 60 reais. E pra mesma cliente, eu vendi 2 porta-pano de prato. Pra vocês verem, tá vendo? A ideia do kit seria cada pano de prato com porta-pano de prato. Só que a mesma cliente, ela preferiu somente 2 porta-panos. Porque ela iria dar de presente 3 paninhos e 1 porta-pano pra uma pessoa. 3 paninhos e 1 porta-pano pra outra pessoa. Então, o kit, na realidade, quem monta aqui são os meus clientes. Então, ela levou 6 panos de prato a 10 reais, 60 reais. E levou 2 porta-panos de prato a 15 reais cada um, 90 reais. Então, esse foi aí o meu valor de venda nesse sábado, do dia 10 de dezembro. 90 reais em dinheiro. Só foi isso que eu vendi, gente. Agora, eu entreguei e recebi 70 reais da encomenda de um kit suplá. Que já tinha um tempinho que eu tinha pego essa encomenda. E tinha pego um sinal de 50 reais, tá? Essa encomenda era no valor de 120. A cliente já havia me pago 50 reais. Eu entreguei o kit suplá. Vai sair o vlog pra vocês aí desse kit. E ela me pagou 70 reais. Então, assim, o total do recebimento da encomenda mais as vendas foi o valor de 160 reais. A gente tá ventando muito aqui, viu? 160 reais, meninas. Então, eu fiquei muito feliz e satisfeita com o resultado aí. Deixa eu explicar outra coisa pra vocês aí. Teve um vídeo passado que eu falei pra vocês sobre eu ficar janeiro e fevereiro sem expor crochê aqui na feira. E produzir pra voltar em março com bastante pronta entrega, né? Então, pois bem. Se eu atender o cliente aqui, eu volto pra falar com vocês. Bom dia, Alex! Voltei, gente. Voltei só pra finalizar o vídeo que já ficou longo demais, né? Um bate-papo aí. Então, é isso. Deixa eu só explicar uma coisa pra vocês, como eu tava falando, né? A partir de janeiro, janeiro e fevereiro ficaram dois meses sem vídeo de exposição na feira, tá, gente? No sábado ou na segunda-feira ou na terça, não sei qual é o dia que eu vou estar liberando. Por quê? Porque eu não vou expor crochê na feira, tá? Hoje é dia 12 de dezembro. Então, os sábados, até o final do mês, eu estarei colocando crochêzinho na feira. Porém, não terá produção nova. O que vai ser exposto é o que eu tenho na minha pronta entrega. Eu vou ver se eu consigo, essa semana, gravar um vídeo pra vocês sobre o que eu tenho. Tenho pouquíssimas peças, mas a minha intenção é zerar elas ou chegar bem perto de zerar, sabe? Até o dia 30 de dezembro. E a única produção nova que eu tenho são as peças temáticas pro Natal, que eu já vendi seis panos de prato. Então, eu só fiz quatro panos de prato. Não sei se eu vou concluir mais, se eu vou crochetar mais. Se eu tiver novidade, vai ser só os panos de prato pra repor até a data do Natal, tá bom? É, fazer o barradinho. Então, somente isso. Fora isso, o que eu crochetar a partir de hoje, do dia 12 até início de março, vai ser pra exposição em março. Eu não vou colocar a venda no Facebook, divulgação no WhatsApp, não. Vou finalizar algumas encomendias que eu tenho. Acho que eu tenho duas encomendas só pra finalizar. Vou finalizar essas duas encomendas que eu tenho que entregar antes do Natal. E pronto, o restante é tudo pronto, entrega pra volta no mês de março, tá bom? Então, vocês me acompanham aí, fica ligadinho, porque só vai ficar faltando o vídeo da feira, mas vai ter vlog de produção, de dica, inspiração de cores, vai ter muita coisa aqui no canal, tá bom? Então, beijos, espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.